Esse cubo é bem mais fácil de fazer manejo porque ele é de encaixar em vez de sair. Ela já está andando aqui ó, bem de leve, uma criatura inofensiva. Aranha-lobo, as aranhas mais confundidas com as aranhas armadeiras. Infelizmente porque elas acabam sendo mortas por isso. Essa criatura é inofensiva para os seres humanos, até porque essa toxina é muito fraca. O seu nome Aranha-lobo é porque essa criatura tem uma visão excelente, diferente da maioria. Ela consegue distinguir formatos, então ela visualiza uma presa e vai atrás dela e pula nas suas costas. Ela caça como um lobo. Ela é bem tecnológica, uma aranha que preda outras aranhas. Aliás, eu quero saber aqui de vocês uma questão. Ela preda espécies diferentes, isso é canibalismo? Por que? Se nós seres humanos devorarmos outro primata, é canibalismo também? Coisas que vem na cabeça durante uma gravação. Mas vamos pegar também na mão, faz muito tempo que eu não pego uma criatura dessa na mão. Eu sei que vocês querem ver. E mesmo de pé eu posso pegar essas criaturas, porque mesmo que ela salte, ela não vai morrer. Ela vai continuar bem segura. Então deixa eu achar o lado que a gente abre esse cubo aqui. Aqui. Esse cubo é bem mais fácil de fazer manejo, porque ele é de encaixar em vez de sair. Ela já está andando aqui, ó. Bem de leve, uma criatura inofensiva. Esse designer elegante, um corpo até robusto, diferente de muitas outras aranhas. Lembrando que nunca mexe com uma aranha, nunca na verdade. Mas o certo é não deixar bater vento igual fez agora. Elas são bem calmas e delicadas ao andar. São criaturas noturnas, mas elas também caçam durante a noite. Elas deixam um fio de segurança. Por que? Se ela cai ou ela vai para algum lugar correndo, longe de uma toca que ela encontrou, ela consegue localizar de volta. Super elegante. Deixa o like para ela e comente aqui se você já viu uma aranha-lobo. É como se fosse uma namorada. Temos que conversar bem tranquilo para tudo ocorrer bem. Temos que conversar bem.